Eu afirmo para vocês que em Duque de Caxias pode ter alguém que goste de Duque de Caxias igual a mim, mas ninguém gosta mais dessa cidade do que eu. Agora é Dica 22, a gente quer 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 Dica 22, a gente... Esse é o nosso prefeito! Dica 22, a gente quer Dica 22.